Ainda em tempo, Marcos Vieira, vice-líder do PDT na casa, por gentileza, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, servidores da casa, todos que acompanham essa sessão, bom dia. Eu quero fazer uso dessa tribuna hoje e desse pouco tempo que tenho para trazer aqui um tema muito crítico que hoje nos preocupa muito aqui na cidade de Curitiba. Eu quero falar sobre as vagas de creches aqui na nossa cidade. Nossa cidade que possui hoje em torno de 232 centros de educação infantil e 156 instituições afiliadas ao município, que hoje oferecem cerca de 55 mil vagas. No entanto, é um número grande, mas a demanda, vereador Rodrigo, ainda é muito além disso. Então, eu venho aqui hoje trazer aqui o clamor de pais e mães que, em momento de desespero, me procuraram por não ter opção. Por ter que tomar uma decisão forçada em abandonar o próprio emprego, que é onde poderia garantir ali o sustento da família, por não ter aonde deixar seus filhos. Segundo um levantamento feito pela Defensoria Pública do Paraná, em 2022, eram 12.885 crianças entre 0 e 3 anos aguardando por uma vaga. Já de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, nesse ano, até agosto, em torno de 11 mil cadastros preenchidos no sistema online da Prefeitura, aguardando um chamado. Então, a gente vê que é uma demanda grande e é necessário, é preciso que se faça alguma coisa, além do que já é feito, para que possa dar uma tranquilidade para esses pais, para essas mães. Nós sabemos que, além de ser uma questão que interfere diretamente na vida das famílias, isso também afeta diretamente no desenvolvimento da criança. É um dos momentos mais importantes, que nós não podemos deixar que essas crianças fiquem desamparadas, é, às vezes, muitas vezes, os pais sendo obrigados a deixar com familiares, com amigos, para poder buscar o próprio sustento das suas casas. Lembrando que isso passa de uma questão burocrática. Essa é uma questão humana. Então, faça esse registro aqui, em nome dos pais e mães que têm me procurado, buscando, é uma alternativa para que possa ser atendido, hoje, essa grande dificuldade de não ter uma vaga para poder deixar os seus filhos nas creches. Então, seria isso, seu presidente. Obrigado pela palavra. Obrigado.